Agora sim, vamos conversar com a minha querida Daya Oliveira, porque é o seguinte, ela vem trazendo aqui uma dica muito legal para o final de semana, aliás, mais precisamente, amanhã, sabadão, tem concerto de Natal com o quinteto de cordas do anfiteatro da UFMS. E olha só, a galera já está preparada lá, já está atenta e apostas, hein? Daya Oliveira, informações para a gente, por favor, como que vai ser o horário, entrada, tudo que você puder de informação para a galera poder aproveitar esse concerto de Natal. Bom dia! Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC agora, encerrando a semana, nessa sexta-feira, com notícia muito boa, né? Aliás, oportunidade para quem é amante aí de música clássica, porque amanhã tem essa apresentação, como você disse, do quinteto de cordas, quinteto de taxê, lá no Campus 2 da UFMS, aquela unidade federal, saída para o estado de São Paulo, muito fácil de localizar. Então, lá no anfiteatro, a partir das 19 horas da noite, com a entrada franca, totalmente gratuita, a população será presenteada com esta apresentação, concerto de Natal. A gente já está no clima de Natal, né? Não conseguimos reunir os cinco que vão se apresentar amanhã, mas eu estou aqui com o maestro Francis David, também tem mais duas pessoas que compõem este quinteto, que é o John Denner, também o Luiz Henrique, depois, mais à frente, eles vão tocar para a gente, mas quem vai falar desse repertório amanhã, a partir de amanhã, a partir das 19 horas, é o Francis. Agora, Francis, bom dia, o que vocês têm preparado para a população Três Lagoense amanhã? Bom dia! Bom dia, tudo jóia! Bom, o concerto está lindo, né? Um concerto muito bonito, não é aquele repertório de música erudita, música clássica amassante, é um repertório leve, gostoso de ouvir, uma programação excelente para um sábado, né? A partir das 19 horas, como você disse, totalmente gratuito, então está impedível, vamos conferir. Eu tenho certeza que entre essas músicas aí, tem aquelas que são bem conhecidas pela população, que todos gostam de ouvir. Com toda certeza, está todos os grandes clássicos natalinos, né? Tanto as músicas que a gente conhece aqui, como outras tradições natalinas, é uma viagem sobre a cultura natalina do Ocidente, então, na verdade, vai ter os temas mais conhecidos aqui no Brasil, e vai ter temas novos também, coisas muito lindas, assim, trazido para o pessoal estar conhecendo. França, fala um pouquinho do Quinteto. O Quinteto, ele foi formado, teve uma audição pública aqui na cidade, foi formado em 2018, é isso? Sim, em 2018, né? A gente começou os projetos, né? Fazendo o repertório erudito, fazendo o repertório para a formação de público mesmo, né? A gente teve um atraso no cronograma por conta da pandemia, né? A gente ficou impedido de estar fazendo as apresentações por dois anos, né? E agora a gente está retomando com tudo e a população vai ouvir falar bastante desse Quinteto, né? Não só aqui na cidade, como a gente tem concertos também no dia 4, 5 e 6 fora, dia 9, né? A gente tem concertos fora e dia 18 e 19 também. Então, o Quinteto vai estar fazendo um tour com esse repertório natalino e aqui em Três Lagos vai ser a estreia desse repertório. Mas vocês estão muito chique, hein, Francis? Fazendo o repertório aqui, a apresentação aqui e na região. Sim, a gente vai fazer os concertos na região. A gente tem Marília, tem Castilho, né? E tem mais algumas cidades aqui que eu não me recordo. Tá certo, Francis, muito obrigado. Olha, Rúdi, como eu disse, já já eles vão tocar. Nós temos aí um trechinho do ensaio só para dar aquela arrepiada na população, um trechinho curto para a população saber o que está preparado. Desse trechinho que a gente vai assistir agora é do ensaio. Eu vou pedir para a nossa equipe de produção soltar esse vídeo para a gente acompanhar. Olha, Rúdi, só para prestigiar aqueles que não puderam estar aqui, para a população também conhecer esses nomes, tá? Nós temos aí o René de Freitas no segundo violino, o Luiz Henrique Macedo na viola de arco, Mara Vidal no celo. Temos o John Danner, que é esse que está aqui, tá? Ele fica no vogado, no contrabaixo acústico. Temos também o Wellington Delamare no piano, teremos a apresentação. Teremos até a apresentação soprano, que é a KL, que vai fazer essa bela apresentação amanhã. E à frente temos aqui o maestro Francis Deite e o Luiz Henrique também, que está aqui presente, que está na viola de arco. Bom, amanhã no Campus 2 da UFMS aqui de Três Lagos a partir das 19h, lembrando, entrada franca. Eu volto com você aí no estúdio. E olha, para te inspirar mais ainda aqui no TVC agora, a gente vai para o intervalo comercial e olha só, com imagens de parte do Quinteto Detaché, né? Só tem três aqui, é um trio. Mas é mais ou menos só para você sentir um gostinho do que será amanhã, então, no Amfiteatro do Instituto Federal. Todo mundo convidado, concerto de Natal, entrada gratuita. Vamos para o intervalo com essas imagens e com essa apresentação exclusiva aqui para o TVC agora. Já, já eu estou de volta, não sai daí não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.